Fala pessoal, beleza? Então galera aqui, quem me fala é o amigo No vídeo de hoje pessoal, estou trazendo aqui um aplicativo que está pagando 50 reais por indicação Você pode ganhar até 1250 convidando 25 amigos, beleza pessoal? Então é bem fácil, você vai baixar o aplicativo, vai criar sua conta Inserindo aqui o código do canal, você já começa com o saldo aí pessoal No aplicativo Cicobi, beleza? Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal E ativar aqui o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal Vou estar deixando dois aplicativos aí também para você ganhar 24 reais apenas instalando e criando conta E inserindo aqui o código do canal Caso você queira participar de um grupo que está no Facebook com mais de 46 mil pessoas, beleza pessoal? O link vai estar na descrição Então assim que você terminar de criar sua conta, vai chegar aqui um sim, certo? Perguntando se você criou uma conta aí pessoal No aplicativo Cicobi, é só você responder com o número 1 aí, certo? Para estar ativando, beleza? Como eu estava falando, é só você entrar no grupo aí do Facebook Você vai ter aí pessoal alcance de mais de 8 mil pessoas para publicação Então você vai ganhar com referência e vai estar compartilhando seus ganhos aí com a galera no grupo, beleza? Então pessoal, eu criei sua conta para você gerar o seu código, certo? De indicação, é só você clicar pessoal Aí aqui vai pedir, certo? Vai pedir aqui para você ativar umas coisinhas, beleza? Vai pedir verificação facial, pessoal Vai pedir também o seu número de telefone Vai chegar um código de ativação aí no seu número de telefone E depois é só esperar ativar, beleza? Vai pedir também para você, vai mostrar aí as opções para você ativar pessoal Num dispositivo telefônico ou num dispositivo aí pessoal, caixa eletrônica Certo? Você seleciona a última opção para ativar agora Vai pedir outro código de verificação Vai chegar por cima, por SMS, beleza? Daí é só você pegar e colocar o código logo em seguida Pessoal, vai estar liberando aí o seu link, certo? De indicação junto com o seu código, beleza? Então você pode convidar pessoal até 25 amigos Cada amigo que você indicar, você vai ganhar 50 reais, beleza? Então se você não tem conta Você vai baixar agora através do link aqui do canal Que vai estar no comentário fixado E para você criar sua conta é preciso um código, beleza? Então eu vou estar deixando o código aí também No comentário fixado para que você possa criar sua conta Bem fácil, beleza? Então é fácil, fácil mesmo É só você criar sua conta A minha demorou quase dois dias aí Beleza? Ativou, ativou certinho pessoal Vai pedir e-mail, você vai colocar seu e-mail Vai chegar um e-mail de verificação aí na sua caixa de spam Você vai ativar esse e-mail, vai clicar no link Vai estar ativando a sua conta também, beleza? Então é bem fácil, vai pedir o código de verificação Na hora que você estiver criando a sua conta, beleza? E como eu falei, para você estar liberando o seu código de indicação O seu link, o seu código É só você clicar lá e gerar código de indicação pessoal Certo? E vai pedir uma verificaçãozinha aí, certo? No seu... Vai chegar um código de verificação de ativação aí por SMS Beleza? Então o código é esse para você estar ativando a sua conta Certo? Para você começar aí pessoal Com R$50,00 aí no aplicativo Cicobi Beleza? E como eu falei para vocês Vou deixar deixando dois aplicativos aí também pessoal Que é só você criar conta e inserir o código aqui do canal E ganhar R$14,00 Cicobi E aí E aí E aí E aí E aí